E ainda falando de festas juninas, um dos principais itens desse tipo de festa são os fogos de artifício. Mas que para a festa ficar completa, é preciso saber manuseá-los corretamente, evitando acidentes. Confira na reportagem. Ao mesmo tempo em que as festas juninas trazem alegrias para as pessoas, por outro lado, elas podem ser motivo de preocupação. Assim como o mastro em homenagem a Santo Antônio, São Pedro e São João, as guloseimas da roça, não podem faltar, é claro, os tradicionais fogos de artifício, que dão um colorido especial e chamam a atenção de crianças e adultos. O que parece ser só alegria pode se transformar numa tragédia. Um rojão como este aqui, por exemplo, pode se transformar num grave acidente. O motivo é que ele tem como matéria-prima a pólvora. Os fogos são classificados de A a D, sendo o último o mais perigoso, como é o caso dos rojões e das baterias. Essa classificação está impressa na embalagem, bem como as instruções de uso. Luiz Carlos comercializa esses produtos há 15 anos e diz que no ato da venda, orienta os consumidores sobre como utilizar cada produto. Não é só a gente vender os fogos, né? A gente tem que, por obrigação, orientar o consumidor como um manusear. Você entendeu? Para não estragar a festa, né? No caso das crianças, os cuidados devem ser redobrados. Para elas, o mercado oferece produtos específicos de acordo com a idade. Talvez o pai não saiba do risco que é. Então a gente já orienta o pai que vem junto. A criança tem quantos anos? Dois anos, três anos. Então a gente vai orientar o que ela pode soltar para não ter risco nenhum. Para adquirir os fogos de artifício, aconselha-se que as pessoas procurem lojas credenciadas que garantam a qualidade dos produtos. Na hora de soltar, locais fechados, com muitas pessoas ao redor ou próximos à rede de energia, devem ser evitados. O manuseio de forma alguma pode ser realizado por uma criança ou após a ingestão de bebida alcoólica. A distância para explodir os fogos com segurança é de 30 a 50 metros. E ainda, se os fogos não estourarem, não tentar reaproveitá-los.